Oi, eu sou a Ariadne Oliveira, esse é o Dicas da Ari e o vídeo de hoje é uma maquiagem completa só com produtos Avon. Quem não conhece a Avon, né gente? A Avon aí foi a primeira marca de maquiagem que eu usei, meu primeiro batom daquela linha Color Trend, se eu não me engano, aqueles batons super rosas com cheirinho de fruta e eu adorava, eu acho que é uma marca muito acessível, eu digo assim, acessível na questão de você encontrar muito fácil, né, Avon tem os produtos que são bem carinhos, mas tem outros também que são muito baratinhos, eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, se gostar, deixa um like pra mim, comenta aqui embaixo qual desses produtos vocês já conhecem, quais vocês querem que eu teste, comenta aqui também qual a próxima marca que vocês querem que eu traga. O primeiro produto que eu vou usar com vocês é o protetor solar da linha da Renew, esse aqui ele tem fator de proteção 50, anti-idade e anti-oleosidade, e se for bom vai ser um bom substituto aí pro meu protetor da La Roche. Lembrando que se você não passar a quantidade de uma colher de chá, o protetor ele não atinge a proteção que tá no rótulo. O próximo produto seria o produto de sobrancelha, mas a minha sobrancelha já está preenchida, porque é a segunda vez que eu começo a gravar esse vídeo, eu achei que tava gravando outra vez e não tava, e como essa pastinha da Avon é uma pastinha bem sequinha, eu achei melhor não tirar, então eu já deixei ela aqui, é da linha Mark, a minha é gel delineador para sobrancelhas castanho escuro, esse produto é incrível, a Avon deveria fazer cores mais escuras e mais clarinhas também, pra quem tem o pelo bem clarinho. Essa aqui, não sei como tá mostrando aí pra vocês, mas pessoalmente aqui ela fica muito avermelhada pra mim, então quando eu uso, eu passo uma sombrinha mais escura por cima, mas ela é incrível, é a prova d'água, deixa os pelos durinhos, eu gosto muito dessa pastinha. De base, eu vou usar com vocês essa aqui, a Avon True Tramati Flawless Basilita, quase um trava-língua. A minha é na cor bege, claro, já tem resenha aqui pra vocês dessa base, e ela é uma base pra quem tem a pele oleosa, gente. Se vocês têm a pele seca, corram dela, porque ela é muito mate. Na primeira impressão, assim, parece que vai ficar muito clara, mas ela dá uma oxidada. A primeira base que a Avon realmente acerta, né, gente? Então, de pó eu vou usar esse aqui da Color Trend, o meu é na cor porcelana, daquela linha mate, né? A Avon tem dois desses pozinhos, tem um pra quem tem a pele normal a seca e pra quem tem a pele oleosa. Gente, eu amo esse pó, eu amo, amo esse pó, ele acaba, eu compro outro e não vou nem passar muito, porque, como eu falei, essa base, ela é bem sequinha mesmo. Ai, eu comprei um produto aqui que eu acho que eu não deveria ter passado muito pó aqui, gente. Da linha Mark, esse Magix, é um iluminador que a Avon lançou em bastão. Olha só. Eu achei que ele tem um brilho bem bonitinho, tá vendo? Vou passar um pouco mais. Não é ruim de tudo não, tá? Vou passar do jeito certo da próxima vez. Aqui na mão, ele tá bem concentrado, tá bem bonito. E ele não manchou, mesmo aqui estando em cima do pó, apesar de que no nada saiu um pouco. Mas também eu dei uma esfregadinha no pincel, mas ele não manchou. O próximo produto é esse duo, o efeito bronzeador e iluminador. O meu é na cor bronze natural. E olha só que bonito. Esse aqui, gente, é um caso de amor e ódio, porque eu amo esse contorno e eu detesto esse iluminador, porque ele não é concentrado. Ele é aquele iluminador abarrotado de glitter. E aí você passa e ele não tem nenhuma corzinha de fundo. Ele é só glitter mesmo, então espalha glitter no rosto todo. Vou passar aqui e ele é um contorninho de fundo quente. O iluminador, gente, ó, eu tô esfregando aqui, tá vendo? Ele, no dedo, ele tem um fundo de pó. Mas na pele, esse fundo some e aí fica só uns glitter voando, tá vendo? Olha pra vocês verem. Ele tá passado aqui, ó. Tá vendo? Ele é... Essa coisa aqui, inexistente. Nem o que que tá aparecendo aí pra vocês, mas eu não tenho outro iluminador, tá bom? Eu nem sei se a Avon tem outro. Vamos para os olhos e de sombra eu tenho esse quartetinho aqui. Eu só tenho esse. É o quarteto efeito contorno. Ele tem uma sombra rosinha, um outro begezinho. Esse aqui é um rosinha. Vou começar com esse tonzinho aqui mais claro. Eu vou passar ele abaixo da sobrancelha e no inicinho aqui do olho. Vou pegar esse tonzinho de marrom aqui mais claro. Não tem muito o que fazer porque eu só tenho essa paletinha mesmo, né? Vou aplicar aqui. E olha só, ele é bem pigmentado. Fazer a mesma coisa aqui no outro olho, só no finalzinho do olho. Já vou depositar e esfumar a sombra. Com um pincelzinho menor assim, eu vou pegar esse outro tonzinho aqui e vou passar bem na raiz dos cílios. Esfarela bastante. Eu gosto muito de passar a sombra mais escura assim, porque dá a impressão de que o cílios ele é mais volumoso. Fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. Vou usar primeiro esse tonzinho mais escuro e depois eu vou esfumar o mais claro por cima. Já vou aproveitar aqui pra ligar com o esfumado em cima. Vou deixar aqui o inicinho da pálpebra sem nada mesmo. E agora eu vou usar o lápis preto. Eu tenho dois lápis da Avon que são muito bons. Primeiro é o Avon preto intenso. E o Topzera também super mega falado e mega bom, gente. Esse lápis é maravilhoso. O Outra Color Mega Impact é aquele que a pontinha dele é preta, tá vendo? Esse aqui, depois que ele seca, não sai mais. Vou passar ele aqui no cantinho, ó. E dar uma esfumadinha. E vou fazer a mesma coisa em cima. Eu vou passar aqui só no cantinho, ó. Fazendo um Vzinho aqui no olho, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa dos dois lados. E assim, miga, corre. Passou o lápis, esfuma. Porque ele seca. De máscara eu tenho aqui a Super Choque, que eu adoro. Tenho essa aqui de Curva Super... Não sei o que lá, que eu não sei falar esse nome. Só que essas são a prova d'água. Também tenho essa aqui da linha Avon True Color, que ela tem um aplicador que eu adoro. Eu adoro esse tipo de aplicador, assim. Mas essas são a prova d'água. Então eu vou usar essa nova aqui. A da linha Mark também. Big e Extreme. Ela não é a prova d'água. E essa é aquela que ela fala que é a prova d'água, mas ela não é, tá, gente? A minha, ela só não borra em mim. Igual outras pessoas me relataram muito. Principalmente lá no Instagram. Eu postei uma foto quando eu comprei. E todo mundo falou. Ah, e ela não é a prova d'água. Ela borra. Ela realmente não é a prova d'água. Mas em mim, gente, ela não borra. A minha já tá bem mais sequinha do que quando eu comprei. Tá ótima. Ela dá, assim, um baita alongamento nos meus cílios. Mas só o volume é que eu não... Não achei, assim, que foi tanto, tá? Mas eu gosto do efeito de que eu vou passando as camadas sem deixar ela secar. Eu não gosto de, tipo, passar aqui e ir pro outro cílio, sabe? Depois que ela já tá seca, vir com mais camadas. Não dá certo. E batom, eu vou usar esse aqui. Batom Avon tem, assim, né? NN opções. Mas esse aqui é o meu preferido. E eu acho que a Avon tirou ele do catálogo, gente. Esse é da linha True Color também. Supreme Oil Batom Hidratante. Ele tem fator de proteção e esse é o caramelo couro. E ele é simplesmente lindo. Eu sou apaixonada nesse batom. Ele não é mate, tá? Ele é hidratante. Mas eu adoro a cor dele. Essa é a cor linda desse batom. E foi assim que a maquiagem ficou, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito desses produtos. Eu falei pra vocês, a base dela é pra quem tem a pele oleosa, tá? Porque ela é muito seca. Se quiserem saber mais sobre o hidratante, me acompanhem lá no Instagram. Que é lá que eu posto as resenhas. E posto no blog também. Sou apaixonada por essa pastinha de sobrancelhas. Eu só queria que ela fosse um pouquinho mais escura. Vou testar melhor o iluminador em bastão, né? Na mão. Eu gostei bastante dele. Mas no rosto, eu não sei. Vamos ver aí. Vou testar melhor. O batom eu sou apaixonada. Como eu falei, essa cor é a caramelo couro. E ele é hidratante. Fica esse brilho lindo. A paletinha de sombra. Eu só tenho essa aqui. A minha é o quarteto efeito contorno, tá? Eu não tenho outra sombra da Avon. Essa aqui me atende bem, né? Tem dois tons iluminadores. O rosa, na verdade, eu não uso. O branquinho, ele serve mais pra selar mesmo. Porque ele não acrescenta tanta cor assim. Mas os marrons eu gosto bastante. São bem pigmentados. Esse triozinho aqui de contorno, como eu falei. Vocês têm que colocar aí na balança pra ver se compensa o preço dele. Se vocês vão usar só metade. Porque esse aqui, gente, realmente não dá. Ele não tem brilho nenhum. Essa corzinha dele some. E esse fundinho que isso aqui tem, fica só os glitters voando aí. Quando o glitter aparece. O pó, eu sou apaixonada por esse pó. Ele acaba, eu compro outro. Indico muito pra vocês. Ele é muito fino. Ele parece um translúcido compacto, sabe? De tão bom que ele é. Os lápis da Avon eu também adoro. Mas o que eu mais indico mesmo é esse aqui. Que não vem o esfuminho, o Mega Impact. Que ele é todo pretinho assim. Porque ele é a prova d'água. Mega preto. A duração dele é incrível. As máscaras, como eu falei. Essas aqui, elas são a prova d'água. Então, por isso que eu não usei nenhuma delas. Mas, né? São máscaras muito conhecidas da Avon, gente. E essa aqui, como eu falei. Eu tô gostando muito dela. Mas, tô gostando mais mesmo. Porque ela não é a prova d'água, tá? Fica a dica aí. Leu lá na caixinha. Leu na revista que ela é a prova d'água. Mas, ela não é. Mas, o efeito dela é muito bonito. Então, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha aí, por favor, né? Pra fortalecer a nossa amizade. Deixa um comentário aqui pra mim. Indico qual produto que vocês mais gostaram. Se vocês querem a parte 2 desse vídeo. Tenho outros produtos da Avon pra trazer pra vocês. Eu disse no início do vídeo. Comenta aqui pra mim qual outra marca que vocês querem que eu traga, né? Uma make, uma marca só. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Um beijo. E até o próximo vídeo.